Primeira apresentação, agora, o melhor projeto de leitura da Regional Metropolitana 2, o CEP Brizolão 410, Ender Galvão. O professor vai dar uma explicação sobre o projeto. Bom dia a todos aqui presentes. É um prazer imenso estarmos aqui apresentando aos professores, a vários educadores e também alunos de outras escolas, um trabalho apresentado no CEP 410. Meu nome é Dióico, eu sou professor de português do CEP 410, Patrícia Renner Galvão Pagu, localizado no Recife São Gonçal, no bairro de Santo Isabel, que faz parte da Diretoria Regional Metropolitana 2. Bom, vamos apresentar aqui o projeto que foi apresentado também na escola, mas que teve outras participações. Como foi o desenvolvimento do nosso projeto? O tema anual abordado pelo projeto desenvolvido da nossa unidade escolar durante este ano de dia foi o ser humano como agente social e produtor de cultura. Desenvolvemos, então, dois temas semestrais. No primeiro semestre, nós desenvolvemos a vida e as obras de Vinícius de Moraes. Já no segundo semestre, nós trabalhamos com o tema revelando talentos através das suas obras. No primeiro semestre, foi extremamente importante para que os alunos conhecessem um pouco sobre a vida e algumas obras de Vinícius de Moraes, o poetinho, e também no sentido de sensibilizá-los para a leitura. Utilizamos como ações para estes fins a literatura no telão, varal de poesias, chá literário, rodas de leituras e dinâmicas. Já no segundo semestre, trabalhamos com a releitura através de composições artísticas em telas relacionadas em algumas canções do poeta, como a gente pode ver aqui na frente. Também por meio de tangram, dobraduras, exibição do filme O Feu Negro, que é de autoria de Vinícius de Moraes, dramatizações, ensaios e apresentações do coral. O trabalho com a interdisciplinaridade, a inclusão social, a prática de alguns conteúdos do currículo mínimo adotado pelo CEDUC, além das visitas mais constantes à biblioteca, foram visivelmente perseguidos por todos. A parceria entre os agentes de leitura, animador cultural, professores e alunos, contribuíram para o êxito e objetivos de propósito. A biblioteca foi de fundamental importância ao disponibilizar todo o acervo existente para pesquisas, além do local para exibições e confecções de variados trabalhos. A culminância do projeto aconteceu no dia 23 de outubro e foi uma surpresa maravilhosa, pois alcançamos mais do que prevíamos. Foi uma experiência que acreditamos que ficará guardada na memória de todos que estiveram envolvidos. E como dizia o Poetinha, o mais longo que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. O primeiro passo foi dado e agora almejamos trilhar pelo caminho da literatura, que é a fonte inesgotável do saber. Bom, agora o coral de nossa escola, ensaio pela professora Elma, fará uma breve apresentação de um dos nossos momentos da vossa culminância. A primeira música que estaremos apresentando tem como título Garota de Panema. E da segunda música, eu sei que vou chamar. Agora, espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Obrigado. 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 A beleza que existe. A beleza que não é só minha. Que não vem praça sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Bom dia a todos. Obrigado. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E a cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar E a cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A interna desventura de viver A espera de viver o lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida O pior encanto Ter esse encante mais Que eu cresci Quero vivê-lo Em cada bom momento Em seu louvor E de espalhar meu campo Rir meu riso Derramar meu campo Ao seu pesar O seu curto E assim Quando mais tarde Me procuro Quem sabe a morte É o gosto de quem vive Que sabe a solidão O fim de quem ama Eu possa me dizer Que amor Que não seja mortal O gosto que chama Mas que seja infinito Enquanto Tudo Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de ver A eterna desventura de ver A eterna desventura de ver Por toda a minha vida Que amanda desventura de ver A eterna desventura de ver